Então, você tem que descobrir ou prestar atenção, isso não é difícil, não precisa de um especialista para lhe falar. Você tem que prestar atenção qual é o gatilho que te leva a determinado vício. Qual é o gatilho que te leva a determinado vício? Então, existe alguma coisa que desperta aquele hábito ruim. Então, você vai agir contrário àquele hábito ruim. Para quebrar um hábito ruim, que é o vício, eu preciso de um esforço contrário ao esforço que eu fiz para ganhar uma virtude. Contrário ao esforço que eu fiz para ganhar uma virtude. Então, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é só você desligar o celular, que é só você não levar o celular para onde você vai, ou que é só você deixar o pacotinho de doce lá na cozinha, não trazer para o quarto. Não é só isso. Mas você precisa tomar esses passos. E esses passos são atos de sacrifício, de mortificação. Então, não se vencem vícios sem mortificação. Pode anotar essa daí também. Não se vencem vícios sem mortificação. Porque a palavra mortificação, lembra o quê? Morte, né? Então, você vai matar aquele hábito ruim. Fazendo o contrário do que a sua natureza quer fazer. Matar o hábito ruim. Então, faz uma mortificação. Às vezes, as mortificações físicas, elas fortalecem a nossa vontade e dão disciplina ao nosso corpo para que, quando vier a tentação e essa tentação for física, então, eu estou mais fortalecido para resistir. Um exemplo de mortificação física é o banho gelado, banho frio. Então, é muito usado pelas pessoas que têm muita dificuldade na castidade. Então, todos os dias, banho frio. Oferece a Jesus essa mortificação para que você seja fortalecido contra as tentações da castidade. Agora, não adianta você se congelar de tomar banho frio e não tomar os devidos cuidados daquelas ocasiões de pecado. Ah, eu tomo banho frio todo dia, mas todo dia eu entro no computador meia-noite para olhar. Aí, não dá. Você está entendendo que tem pessoas que, às vezes, são espirituais e acham que vão resolver tudo de forma quase mágica. Deus vai lhe ajudar, mas você precisa fazer a sua parte também. A sua parte. A sua parte é a mortificação. Deus lhe dá a graça e você corresponde à graça de Deus com o seu sim.